Tá certo, vamos ao que interessa, tem bola rolando pra você ligado com a gente aqui no YouTube do Futebol Paulista, bola rolando pra Copinha Secrede 2024. Grupo 29, Flamengo, Guarulhos e Macapá do Amapá. Todas as jogadas ofensivas da equipe e deu assistência, consagrou aí seu companheiro Jeremias. Olha essa bola no campo de ataque, vem Flamengo, Ronaldo, sai pra fazer a defesa. Primeira bola já lançada ao campo de ataque, rola a bola. André Luiz pela esquerda, vem cruzamento em direção a grande área, essa bola veio fechada, Felipe faz a defesa o goleiro do Flamengo. Já tenta ligar o contra. Olha o lançamento, vem Kaique, na grande área, é chance do Flamengo, Ronaldo, tem rebote em cima da marcação. Que loucura de lance, quase que o Flamengo chega. O Kaique dominou frente ao goleiro, bateu em cima do Ronaldo, na sobra essa bola veio. Bateu ali no joelho do jogador ainda. O lançamento buscando ao Riquelme, já domina o jogador do Flamengo, já marcou seu gol na competição, invadiu a grande área, que bate pro gol! Gol! Ele sai da ponta, no domínio, chama no X1, invade a grande área e solta a direitaça! O lindo gol de Riquelme, o segundo dele na competição, Riquelme número 11. Vem o Flamengo, lançamento pra Kaique na grande área, tentou o chute, a bola vai pra rede pelo lado de fora, mas o jogo já estava paralisado. É impedimento, que conseguiu achar um passe, mas entrega errado, bom domínio, entregou a bola na grande área, por baixo, chega a marcação só na bola! Muito bem, o Jeremias invadiu a cabeça pra chegar ao seu primeiro gol! Autorizada, vem cobrança na grande área, essa bola passa! A esquerda é escanteio, passe pelo meio no Juninho, Davidson bate pro gol, essa bola passa à direita! Tiro de meta! Mas o Davidson apareceu pro gol! Reveja o lance, ó! A bola saiu pingando no gramado. Riquelme já domina em direção à área, Riquelme bate pro gol, em cima da marcação, sobrou com o Kaique e saiu o Ronaldo, mas subiu a bandeira! Impedimento, marcada do ataque do Flamengo, já voltou com tudo, Corvo! Também na bola ali o Juninho, tá mais pro Davidson! Autorizado, vem ele com a perna esquerda na bola! Que perigo! Vai pelo alto, linha de fundo! Aceitação! O Juninho foi também ali pra conferir, mas ele bate naquele arco bonito! Vai pra linha de fundo, tiro de meta! Vai partir na bola, Jeremias, com a perna direita pelo alto! Linha de fundo, é tiro de meta! Para a equipe do Flamengo fazer o gol! Bola pra trás, vem o chute direto pro gol! Que bola venenosa do Juninho! Passa à direita! O Zuzidane, a primeira alteração, muito obrigado ao Carl de Herreira, grande Carl de Herreira, que manda suas informações! Vem o Flamengo, bom passe pra Kaique na grandeira! Ronaldo chega chutando tudo! Ronaldo, afasta o goleirão! Tem sobra, Fortaleza! A cobrança do escanteio, agora sim! Vai o Brendon! Levanta a bola na grandeira, vem o toque de cabeça! A bola passa à direita, bom toque do Juan! Flamengo no ataque, vem cruzamento pro Kaique, sobrou do Brendon! Cara a cara pra fazer! Chega em cima o Ronaldo! A bola fica com o Flamengo ainda! Segue o Brendon, vai chamando a habilidade! Meteu uma caguetilha, abusado! Feito o lançamento do Jorginho! No Kaique! Posição legal! Saiu o goleiro pro cobertura! A bola vai pra fora! Foi precioso demais! Feito tudo! Mas acabou cavando muito alto, longe do gol! Ele confiou muito que faria o gol e demorou um pouco... O passe é no Kaique, chega a marcação, tem sobra! Fortaleza pela direita, pedalou! Levou na grandeira, bateu pro gol, bascado! Ronaldo! Em dois tempos faz a defesa! O goleiro da equipe do Macapá! O Flamengo, nesses últimos minutos, ele já teve boas... Olha o cruzamento pro equipe do Macapá! Tem a chance do gol! Gol! De Jeremias! Para o Macapá! Importantíssimo, reveja! Veio o Felipe Gabriel, tentou o lançamento na grande área, o zagueirão a la ponta! Levantou na grande área e Jeremias! Nada armado, o Corvo vem aí, Fortaleza rolou na grande área, o Alemos bateu pro gol! A bola passa à esquerda! Tiro de meta pra equipe do Macapá! Fatalmente o árbitro deu mais um minuto de acréscimo! Na verdade não! Ele aponta o centro do campo! Termina o jogo no estádio Antônio Soares de Oliveira! Impala!